A gente abre a edição de hoje com um caso grave, a família de uma criança foi até a polícia civil de Itanabi denunciar um homem de ter estuprado a enteada. A Melissa Alcântara está no local e traz todas as informações pra gente a respeito deste caso. Vamos abrir a nossa janela da notícia, tá aqui Melissa Alcântara. Bom dia, Mel, quais são as informações? Oi Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, esse crime teria ocorrido dois anos atrás, quando a criança tinha apenas cinco anos de idade. E o detalhe é que esse suspeito, Sandro, já é investigado por outro estupro, ou seja, já tem um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Itanabi, já foi instaurado um inquérito por conta de um outro estupro. E as duas vítimas seriam, então, enteadas desse montador de imóveis. A gente não tem a idade certinha dele, mas ele tem ali em torno de apenas 25 anos, ou seja, um jovem. E aí já vai responder por dois estupros, então. E o detalhe é o seguinte, Sandro, eu conversei agora há pouco com a avó dessa vítima, que hoje tem sete anos, e ela disse que ficou sabendo desse boletim de ocorrência, dessa investigação com relação à outra enteada dele. Nós noticiamos aqui na última quinta-feira sobre esse caso, não é? Que a enteada contou para a mãe que tinha sido abusada por duas vezes, inclusive com penetração, por duas vezes em dezembro do ano passado. A mãe levou essa criança de 11 anos até o Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto. E o próprio hospital é que fez a comunicação com a Central de Flagrantes, e por isso teve início aí essa investigação. E ontem essa família ficou sabendo desse caso, ficou sabendo que era, então, a pessoa com a qual a mãe da vítima de agora tinha tido esse envolvimento. E a mãe chamou a criança para conversar, chamou a criança para conversar e já tinha uma suspeita, porque disse que a criança não podia nem ver esse homem, viu, Sandro? Ela tinha uma completa aversão, inclusive, durante o tempo aí de relacionamento da mãe com esse homem, a criança ficou na casa da avó, porque não suportava ele. E ontem a criança, então, teria contado os detalhes do que ele tinha feito com ela. Então, agora são dois boletins de ocorrência instaurados aí para ter essa investigação com relação à suspeita de estupro contra esse montador de imóveis. A mãe está sendo ouvida nesse momento. A gente está aqui acompanhando toda a situação, os familiares estão aqui na recepção aguardando o desfecho de tudo isso. A mãe está prestando ali os esclarecimentos. A criança, claro, não está aqui. E nós vamos aguardar para ver o desfecho e tentar conversar com o delegado para saber que providências ele vai tomar. Com relação à outra vítima da semana passada, Sandro, Ainda não tem um laudo ali do Hospital da Criança em Maternidade apontando se houve ou não algum tipo de constrangimento com relação à integridade física da criança. Ainda não tem esse laudo, mas o delegado informou que já levou o boletim de ocorrência na casa da mãe, que está dando seguimento àquele outro caso e agora mais esse boletim. De acordo com o ECA, a lei avançou e hoje qualquer toque, qualquer lado sexual que o homem, qualquer pessoa faça com relação à criança já é configurado estupro. Só que nesse caso mais recente agora, esse caso novo, houve a consumação, que é mais grave ainda. Todo tipo de abuso sexual contra crianças e adolescentes é algo abominável, que tem que ser combatido, tem que ser punido. Esse caso, Melissa, foi o que a gente trouxe semana passada, é isso? Dessa outra criança aí, esse primeiro caso a gente relatou. Inclusive, a gente colocou aqui no ar, o sujeito está livre, está por aí. E agora uma outra ocorrência envolvendo ele. Isso daí é muito sério, muito grave, né? Tem que prender esse sujeito aí, pelo amor de Deus, olha só, duas crianças, lamentável esse caso, né? Pois é, e nesse caso também, como o crime teria ocorrido dois anos atrás, a gente também não pode falar em flagrante. A polícia vai investigar, vai instaurar o inquérito, mas realmente não há que se falar em prisão nesse tipo de ocorrência, Sandro. Meu Deus do céu, que triste, né? Que triste. São as leis brasileiras, né? São as leis, que muitas vezes, mesmo tendo comprovação, há um entendimento ali, a pessoa vai acabar respondendo em liberdade e fica por isso mesmo. A gente vai permanecer aqui no ar até meio-dia e 40, meio-dia e 45. Qualquer nova informação, quando você puder conversar, se ela realmente aceitar, nem precisa identificar a pessoa para até não constranger a própria criança, né? Mas seria bom a gente ouvir os relatos, até para ser um alerta para as pessoas que estão em casa. Quando coloca alguém dentro de casa, o mal, a gente não sabe onde ele está. Pode estar muito próximo da gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso de Itanabi com a nossa repórter especial Melissa Alcântara daqui a pouquinho.